Fala aí família, tudo bom? Eu já conversei com vocês antes sobre um tema base instalada Esse termo é utilizado muito nos videogames Quando você vende uma quantidade de consoles E você tem uma base instalada Por exemplo, a Sony tem uma base instalada de milhões de proprietários de Playstation Essa base instalada, eles vão vender muitos jogos E isso gera desenvolvimento desses jogos pelas software houses Pelas empresas que desenvolvem os jogos E gera todo um ecossistema No caso da Microsoft, tem uma base instalada gigantesca lá do Xbox E essa base instalada, ela consome não somente os jogos Mas também o ecossistema lá da Live Do sistema online de jogos Enfim, esse termo não é, claro, não é somente utilizado em games Mas a gente pode falar até que os veículos também Carros, as montadoras, a GM, a Stellantis, a Fiat Enfim, tem a base instalada de proprietários desses veículos E essa base instalada gera venda de peças E é esse o assunto que eu quero bater um papo com vocês Eu já falei uma vez, mas é um assunto tão relevante Que eu estou repetindo aqui para vocês entenderem A importância da base instalada para o Brasil E o quanto isso é relevante, torna relevante O sucesso ou não de uma marca A exemplo da Honda Hoje a Honda, ela tem a maior base instalada aqui no nosso país E isso faz toda a diferença Nosso país é um país continental, gigantesco E se uma empresa de motos quer competir Quer bater de frente com a Honda Ela precisa ter uma estratégia de base instalada Ela precisa ter uma rede de concessionários Ou pontos de venda Grande o suficiente Ou que tem um alcance Tão 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 grande quanto o da Honda Ou pontos de venda E aí vem a grande A disrupção que ainda não existe Que são os pontos de venda A lei Ferrari Ela acaba cagando tudo isso Atrapalhando Eu já fiz um vídeo também que eu vou deixar no card Eu já fiz dois vídeos falando da lei Ferrari O quanto isso atrapalha o nosso mercado A lei Ferrari É uma lei Que obriga A relação entre concessionário e fábrica E aquelas regrinhas De que a cada No raio de X quilômetros Pode ter uma concessionária Da mesma marca E cada concessionário tem que comprar X quantidade de motos e de peças São regras entre as marcas E isso faz com que o mercado Fique muito travado Mas eu vou pedir que vocês Assistam a esse vídeo Da lei Ferrari Para vocês entenderem melhor Eu não vou entrar em detalhes Aqui da lei Ferrari Mas é um dos dispositivos Que existe no Brasil Desde 1979 Ainda é praticado Pelas montadoras e concessionárias E que trava todo o nosso mercado Essa lei não existe Em outros países Ou não é similar Como a nossa Que deixa tão travado O nosso mercado Em outros países Existem oficinas mecânicas Autorizadas para vender Moto zero quilômetro Lojas Pontos de venda Que vendem moto zero Aqui no Brasil Não tem isso Só concessionário autorizado Vende moto zero Mas enfim Para uma marca Chegar aqui no Brasil E poder bater de frente Com a Honda Competindo Ela precisa ter Volume Alcance Precisa ter esse volume E esse alcance Para poder bater Na quantidade de vendas No alcance Do nosso país A Honda Que tem mais de 50 anos De Brasil Ela conseguiu esse feito No decorrer dessas décadas Alcançando aí Os rincões Do Brasil Locais que hoje A Yamaha Nem se atreve A Alcançar Por isso que a Yamaha Ela não é Tão vendida assim Mesmo sendo a segunda colocada Ela não é tão vendida assim No interiorzão Do Brasil Muitas pessoas Elas nem Nem valorizam Tanto a Yamaha Quanto a gente Que trabalha no mercado A gente que sabe E você que está aí Me assistindo Você sabe da qualidade Dos motores de Yamaha Mas infelizmente Grande parte aí Desses rincões Eles não Sabem Que a Yamaha É um produto bom Porque a Yamaha Não está presente A Yamaha Não se faz presente No mercado brasileiro Exatamente Nesses rincões No interiorzão Mesmo Do Brasil Então se As marcas Que estão aí Essas novas marcas E aí vamos citar Bajad Que é a nossa esperança Que é uma marca gigante Né Indiana E a grande esperança Aí Nossa Para a invasão Aqui das indianas Trazendo motos Mais baratas Se a Bajad Ela quiser vir Para o Brasil Para brigar Com a Honda Ela tem sim Que criar Pontos de venda Ou concessionários Alcançando aí Não somente As capitais Mas os rincões Do Brasil Agora Deixa eu falar um pouco Da Dafra A Dafra Ela quase alcançou isso Na primeira década De 2000 Ela avançou bastante Chegou a A se tornar A terceira colocada Do mercado Mas Por situações De mercado Eu não sei dizer Assim Ao certo Os motivos Mas uma série De erros Estratégicos Enfim A Dafra Hoje Se resume A mais uma marca Que tem uma pequena Pequeníssima fatia Do mercado E que a gente Não percebe Nenhum tipo De vontade Para crescer De novo E para poder alcançar Mas Também como a Royal Veio para o Brasil Logo de início Quando a Royal Só tinha um concessionário Em São Paulo Ela praticava Uma coisa Muito interessante Quem comprasse Moto da Royal Podia fazer As revisões Em qualquer Ponto de venda Em qualquer Oficina Que emitisse Nota fiscal Isso era muito legal Porque Qualquer pessoa Do Brasil Podia comprar Uma Royal Podia comprar Uma Royal Enfield E A partir daí Fazer as manutenções Comprando um kit No concessionário Royal E esse kit É Lá embaixo Tá E com esse kit Ele podia fazer Em garantia A troca Dessas Do óleo Enfim Das peças Numa oficina Que emitisse Nota fiscal Isso Era disruptivo Mas aí Vem a lei Ferrari Quando a Royal Brasil Começa a ampliar A sua rede De concessionários A lei Ferrari Vai lá E se impõe E a Royal Acabou com Essa prática Disruptiva Muito legal Que podia Que podia Se tivesse Até hoje Praticando A Royal Com certeza Teria vendido Moto Para todo o Brasil Se ela continuasse Praticando Essa forma De comprar Moto E fazer As revisões Em qualquer Oficina Que emitisse Nota fiscal Ou mesmo Que ela Tivesse Pontos de venda Não precisa ser Um concessionário Mas pontos de venda Royal E que ficasse Mais acessível Para que Empresários Pudessem Abrir Esses pontos De venda E fazer manutenção Nas motocicletas Royal Com toda a garantia E que os profissionais Fossem treinados Pela própria Royal Enfield Mas infelizmente A lei Ferrari Acaba Destruindo Essa Disrupção Esse é o problema Do Brasil Então Com a vinda Da Bajad Eu espero Que Ela possa Também Fazer Como a Royal Fez no início Eu espero Que isso aconteça Pelo menos Aí Nos rincões No interiorzão Aí do Brasil Para vender moto É isso que a gente quer Que a Bajad Ela venda moto Em volume Para ela alcançar A Honda Ela precisa ter volume E para ter volume Ela precisa ter Peças A disposição Quantidade de peças A disposição Boa Vender moto Num preço bom E com qualidade E alcançar E alcance Precisa sim Ter alcance Ou seja Base Instalada Que é o assunto Desse vídeo É a base Instalada Que eu falo Tanto para vocês Galera Então é muito Importante Que para Vencer aqui No nosso país As marcas Elas precisam Ter base Instalada Sem isso Não vai conseguir Bater A Honda Ou Yamaha Mas principalmente A Honda Que hoje tem A maior base Instalada do Brasil É isso que eu espero Espero que a Bajad Ela seja disruptiva Assim como a Royal Foi no início E que Consiga aí Alcançar Uma base Instalada Bem interessante E que tem um plano De crescimento Com pontos Não somente Com concessionários Mas com pontos De venda No Brasil Deixa aí seus comentários Eu quero saber O que você pensa Sobre essa questão Da base Instalada E para vocês verem Como a indústria Dos games Ela Dá para a gente Fazer muitos Comparativos Da indústria Dos games Com a indústria Automotiva E como a indústria Dos games Ela está Estão à frente Da indústria Automotiva E que a indústria Automotiva Vai acabar chegando Também no ponto Da indústria Dos games Tem muita coisa Que dá para a gente Tirar como Exemplo De Estratégia de mercado De vendas Mas isso aí é um outro Vídeo que eu posso fazer Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Se vocês querem Que eu faça um outro Comparativo Da indústria dos games Com a indústria Automotiva Indústria de venda De moto Dá para fazer o comparativo Sim Dá para a gente Aprender muita coisa Tá bom Mas deixa aí seu comentário Quero saber o que você acha De como é que essas marcas Devem ampliar aí Sua base instalada Um beijo Se você gostou do conteúdo Se inscreve Se você já é inscrito Ou inscrita Seja membro deste Que é o pior Canal do YouTube Vai lá No apoia.se Barra Chico Sepúlveda Olha a ronda Olha a ronda Ronda aqui Campinas Vai lá e me ajuda A continuar fazendo Esse conteúdo aqui Tá bom Um beijo para vocês Muitíssimo obrigado Verifica a sua inscrição Quero ver se você ainda Está inscrito Porque o YouTube Está tirando a inscrição De vocês Um beijo Valeu E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado